Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a loteria, sobre a mega cena da virada. Então, eu vi a notícia hoje que o prêmio vai ser o prêmio maior da história, vai ser um prêmio de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais realmente é muito dinheiro. Imagina você fazer uma aposta de 5 reais, pegou a cincão do seu bolso, foi lá, fez uma aposta e disso aí você ganhou 600 milhões de reais. Ah, na TV fala, dá pra comprar não sei quantos carros populares, dá pra comprar não sei quantos apartamentos, dá pra comprar não sei quantos Big Macs, tantos carros de luxo, esse tipo de coisa. Mas vamos falar dentro do contexto do nosso canal, dentro da nossa mentalidade de investimento e eu vou falar o que eu faria com esses 600 milhões, beleza? Começando, bem simples, o mais básico de tudo. Se você pegar... Meu gato pulou na armada. Se você pegar 600 milhões de reais e investir numa aplicaçãozinha bem conservadora, num CDB de renda fixa aí a 1% ao mês, você já vai estar tirando 6 milhões de reais todo mês. Então, sem fazer nada, achou um CDB de 1% ou um LCI, um LCA que é isento de R, você já vai estar tirando um lucro aí de 6 milhões de reais aí todo mês, beleza? Então, vamos supor aí que você tire 2, 3 milhões pra viver e reinvista, 2, 3 milhões aí descontando imposto e tudo mais, você vai continuar milionário pra sempre e seu prêmio só vai crescer. Então, com essa quantidade de dinheiro, você pode viver tranquilamente só do rendimento. O maior erro, eu acho, de quem ganha esse tipo de prêmio é o cara sair comprando carro de luxo, sair comprando cobertura, aí ele compra uma fazenda de gado e ele nunca mexeu com gado na vida, não sabe porra nenhuma, só perde dinheiro, daí ele resolve abrir um posto de gasolina, não faz ideia de como é que funciona o negócio, perde um posto de gasolina, aí ele compra casa de aluguel, não sabe administrar. Então, primeira coisa, se você for o ganhador e tá vendo esse vídeo pra ter ideias, vai comigo. Primeiro de tudo, 6 milhões, renda fixa, 1% dá 6 milhões por mês dos 600 milhões. Ah, mas eu entendo de investimento, eu entendo de criptomoedas, eu entendo de renda fixa, eu entendo de renda variável e tudo mais. Agora eu vou te contar o que o Iago faria, o que eu faria com 600 milhões de reais. Então, basicamente, o que eu faria? Eu dividiria esse prêmio em 4 partes. Então, 4 partes de 150 milhões de reais. Uma parte de 150 milhões faria isso que eu falei pra você, renda fixa a 1%, o investimento seguro, trocaria o investimento com o menor risco possível. só aí já vai estar me dando mais ou menos uns 1 milhão e meio por mês, isso aí. Outra parte, ações no Brasil. Ações boas, ações de empresas boas, de empresas pagadoras de dividendos, beleza? Ações aí que vão estar... Só um minutinho que o sol tá me atrapalhando. Beleza, continuando. 25% em ações, ações boas, ações de empresas pagadoras de dividendos. Se você quiser ser bem conservador, usa aquele best ali, que é bancos, elétricas, saneamentos e telecomunicações. Isso não é uma recomendação de compra, isso não é uma recomendação de venda. Eu acho que você também não tem 600 milhões no bolso, beleza? Mas eu compraria essas empresas. Compraria bancos, compraria seguradoras, compraria saneamento, compraria algumas de telecom, compraria uma WEG, que eu acho boa, compraria uma Klabin, que eu acho boa, compraria a Itaú S.A., que eu acho boa. Algumas ações que eu acho boas, que eu já tenho expertise aí, 150 milhões nessas ações. Aí já foram duas partes, já foram 300 milhões, né? Metade do prêmio. 25%. Aí eu ia ter que estudar, porque não é minha expertise, que são ações americanas, que são ações no exterior. Então, eu sei que tem empresas boas aí, tem Coca-Cola, tem Disney, tem NVIDIA, tem as magníficas ali, né? Facebook, Google, Facebook que é Meta, Google que é Alphabet, se eu não me engano. Tem essas ações, tem algumas petroleiras lá, que eu acho legal, eu acho o ExxonMobil bem legal. Alguns bancos também acho legal lá. Então, essa parte, eu ia ter que estudar, achar ali algumas empresas, que eu colocaria ali 5, 6, 10 milhões em cada empresa, beleza? 25% de ações americanas. A última parte, criptomoedas. Aqui a camisetinha. Acredito que criptomoedas sim, são o futuro. Não são mais o futuro, acho que criptomoedas já é o presente, mas ainda a gente está tendo uma janela de compra. A gente está vendo o preço do Bitcoin lá, batendo 90 e pouco. Eu acho que vai chegar em 100 mil dólares, muito, muito cedo. mas investiria em criptomoedas. Que criptomoedas? Bitcoin, Ethereum, talvez alguma altcoin aí, algumas outras altcoins aí. Não sei se uma Litecoin, não sei se uma Polygon, não sei se uma Solana, mas dividiria meu portfólio aí nessas quatro partes. Então, vamos recapitular aqui, renda fixa no Brasil, ações brasileiras, ações americanas e cripto. Esses três, esse aqui, eu viveria do rendimento desse CDB, que com certeza, que é um milhão e meio, viveria dos dividendos das minhas ações no Brasil, viveria dos dividendos das ações americanas e a criptomoeda, como reserva de valor para o futuro. Beleza? Então, é isso que eu faria com 600 milhões de reais. Ah, Iago, mas você fala mal de jogo, fala que não é para jogar tal. Cara, a Mega da Virada, eu acho que é o único jogo que eu participo, na verdade, eu faço a minha fezinha assim. Cada jogo lá está custando cinco pila. Provavelmente eu vou investir 50, 70, 80 reais, não mais que 100 reais nisso. Para diversão, para entretenimento, porque é legal, porque meu pai também joga, meu sogro também joga, meu cunhado também joga. Às vezes a gente faz bolão na empresa também. Então, vou estar participando dos jogos sim. Não estou aqui para dizer números de loteria, porque esse canal não é sobre loteria, mas é assim que eu investiria os 600 milhões de reais. Beleza? Então, eu quero a sua opinião aqui embaixo, no comentário, que você me diga como você investiria os 600 milhões, que é o prêmio da Mega Sena. Beleza? Então, é isso aí, Piazada. Muito obrigado por assistirem. Está gostando dos vídeos, está gostando do canal. Deixa o seu like, deixa o comentário. Eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tchau, tchau.